A dona fez contato, a gente tem abertura muito grande, diga-se de passagem, são ótimas pessoas. E fez contato comigo, o Balu era um filhote, 3 pra 4 meses, ó, tá acontecendo assim, se assado, me ensinaram a bater uma garrafa no chão, o cachorro avança, para de latir e tal, mas eu tô sentindo, falei, olha, te aconselho não fazer isso, rever aí o seu método, quem tá trabalhando, porque se não é legal, vai gerar trauma num cachorro. 3, 4 meses. Passou. Tinha passado, viu, por outro profissional. Outro profissional. Aí depois, com 7 pra 8 meses, me liga, me manda uma mensagem, o esposo dela, que é um francês, não fala português, falou, ó, passou mais ou menos a mensagem que ele queria, quem vai falar com você é minha esposa, aí eu relembrei o caso, né, e ele veio, e ela comentou as mesmas condições, que quando era pequeno, tava trabalhando com isso, que é a questão do trauma, e nessa situação, o cachorro veio avançar nos donos, por quê? Porque quando ele era pequeno, cara, você batia a garrafa, ele ecoava e pum. Tudo bem. Beleza. Agora com 8 meses, not today. Imagina, você passa lá, dá um tapa no menino que tá enchendo o saco na rua, de repente esse cara tá lá, 2,15 metros, lutador de UFC, 130 quilos, né, cara? Hoje não, dá um tapa nele lá. Dá um tapa nele agora, não, ele vai falar, não, not today, né? Aí ele mordeu o dono. Aí avançou no dono, tinha histórico, sim, tinha histórico de ter avançado o dono, tava ficando... Ah, destruiu o teclado, né, de computador. Tava ficando agressivo, é, pegou o teclado de computador de silicone, saiu e não conseguia tirar o que era posse, o que era dele, ele pegava e ninguém tirava da boca. Da boca, e nisso ele quase morreu, porque ele comia coisa do chão. Ele comeu um... E ninguém tirava da boca dele, entendeu? Um pombo, né? Um pombo putrefado, e ninguém conseguia tirar as coisas da boca dele. E aí eu entrei no processo, falei, olha, pra trabalhar seu cachorro vai ser assim, sem assado, tem esse tipo de ferramenta que a gente vai ter que utilizar. E aí entra na parte das ferramentas, muitas das vezes, né, 98% da pessoa breca. Ah, mas por que ferramenta? Não é só petisquinho? Não. Cara, eu não vou trabalhar só com petisquinho, se eu vou ter necessidade de conter o seu cachorro em alguma situação, vou ter necessidade de frustrar em alguma situação, e eu preciso disso daqui. E todas as ferramentas que a gente trabalha é voltada à etologia, que é o comportamento do animal na natureza, dentro das técnicas de behaviorismo, que é as induções, o que a gente precisa aplicar pra ter o comportamento dentro da nossa necessidade. Igual a moda, a modela, a gente poder usar uma roupa, isso e aquilo, dentro do behaviorismo a gente vai utilizar outras maneiras pra poder atingir aquela necessidade. E esse cachorrinho especial, primeiro contato, fui onde é que ele come, onde é que ele bebe, aí aqui sim, sem assado. E a dona com a guia na mão, segurando, e ele sempre desconfiado, cara, um fila de oito meses, me olhando, e eu já ressabiado, sabia que poderia dar algo, ela baixou pra pegar um balde, eu fui tirar uma vasilha, ele avançou. Eu saí de perto, falei, calma, calma, não, falei, não, 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 calma, segurando o tal conteúdo.